E o nosso Nib, ele me botou no meio da treta, velho Ó, lá vem um, lá vem outro, vem outro, vem outro, vem outro Morreu? Almo pack em mim Almo pack em mim, Henrique Vou usar por mim Você não tem que me dizer duas vezes A sua está sem bala, a minha tem É um gigante Vai, vem, 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 vem antes Bagaça, vai, 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 bora, bora, bora Deficiência, velho Sim, já estou correndo Bloquei já, velho Nossa, velho Eu tenho a sequência fechada, a porta deslocada A porta deslocada, bora, 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 bora Não, a gente tem que ficar fugindo da Rorde, velho Vai ser um exército aqui, velho Vem, 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 vem Bora, 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 bora A porta abriu, porta abriu Vem, 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 vem Fechou, 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 fechou Eu não tenho, eu não tenho Nossa, velho É isso amigos, vamos! É isso amigos, vamos!